A CIDADE NO BRASIL O VENTO QUE AVE O CAMINHO É VOCÊ É VOCÊ A CIDADE NO BRASIL É VOCÊ 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 Que me faz dizer, pois és suvácio Pois faz entender Que a tempestade é você Sua parte é você Que a tempestade é você Que viveu em penas e cruzada Para apagar dentro do céu Pois a tempestade é você É tudo sobre você Que me tira o dedo Que me faz dizer, pois és suvácio Que me faz entender Que a tempestade é você A chuva forte é você O vento forte é você Que a tempestade é você O vento forte é você Que a tempestade é você Que vai ser morada Que vai ficar lá Até te encontrar Eu vou subir no monte Eu vou subir no monte Que a tempestade é você Eu vou subir no monte Que vai ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entender Amém. 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 Amém.